Segunda rodada do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Em Sorocaba, pouco mais de 7 mil alunos estavam inscritos para participar da prova. Veja na reportagem do Esdras Pereira. Sombrinha com corrida minutos antes de encarar a maratona de 90 questões do segundo dia de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vale sombra e também vale solidariedade, como a do Sandro, entregando bolachas para quem iria passar por cinco horas decisivas. Vim fazer o Enem e surgiu uma bolsa que eu consegui, então não foi necessário. Pensei, bom, vou fazer alguma coisa que seja útil, né? E daí eu comecei a entregar a bolachinha. Quatro anos, eu venho aqui e faço sozinho. Dessa vez eu quis trazer uns amigos para aumentar o alcance. Consegui uma doação também na igreja, então deu para pegar mais bolachas. Você se sente bem com isso? Claro, sinto. Neste domingo, foi a vez de os estudantes passarem pelas provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Em Sorocaba, 8.302 estudantes se inscreveram para o exame, entre a prova impressa e digital. Em Jundiaí, 5.202 e Itapetininga, 1.807. É o segundo Enem consecutivo que acontece com a pandemia em andamento. E a nível nacional, a edição 2021 tem o menor número de inscrições desde 2005. 3.109.762 pessoas estavam confirmadas para o exame no país. A Adriele, que quer cursar medicina, comemora. Quando eu vi que ia ser com menos pessoas, né? Eu fiquei, ai, que bom, pelo menos eu já tenho mais chance. Aí eu fiquei mais tranquila, com mais esperanças. A Lohane tenta uma vaga no curso de Direito. Se sentia preparada para o segundo dia. Sempre fui boa em matemática, em português, em média em geral. A Thais diz que se dedicou demais em outro ano difícil para a educação. Sou o tipo de pessoa que aprendo mais na sala de aula mesmo, professor perguntando. Então foi completamente diferente. Eu ralei bastante, estudei o dobro, fiz bastante exercício, peguei um monte de vídeo na internet. Se muitos preferiram não arriscar e chegaram com bastante antecedência, houve quem deixou tudo na base da emoção. Essa mulher chegando a três minutos do portão fechar, esse outro candidato a dois minutos, mas cinco minutos depois de o portão fechar, aí não tem jeito. É, esse é o Enem e suas histórias. E olha, é só o começo, porque esses estudantes ainda terão muitas pela frente.